Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijou aqui na área. Cara, se você não é inscrito, se inscreve agora, agora mesmo, que você vai entender o poder que isso vai ter pra você daqui pra frente. Então, continua aqui no vídeo. Você sabe operar no mercado de máximas? Você sabe o que é isso? Eu vou te explicar o que é o mercado de máximas. Se você perguntar pra, cara, de 10 pessoas que trabalham no futebol virtual, 9 vão falar que máximas provavelmente é um dos métodos mais eficientes que tem de você atuar. Só que qual que é o problema de operar no mercado de máximas? É que ele é muito trabalhoso de você ficar analisando, né? O mercado de máximas é isso daqui, ó. É você estar na frente de um site de análise e enxergar que, nesse caso, tá pro mercado de over 2,5, você enxergar que não bate over 2,5 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se você já faz 8 jogos e não bate over 2,5, a chance de bater é alta. E se você tivesse um robô que te avisasse, opa, pequeno spoiler ali, se você tivesse um robô que te avisasse quando isso tá próximo de acontecer, não seria muito melhor? Então, é isso que esse robô faz. Só que esse robô aqui, ele monitora todos os mercados. Então, aqui, ó, eu ouro que eu falei pra vocês, tá vendo? Foi o print que eu acabei... Ah, o print não, a imagem que eu acabei de mostrar. Ele mudou o sinal às 2,32, falando que já faziam 9 jogos que não saiam o over 2,5, tá? Isso aqui é importante vocês entenderem, eu vou tentar explicar de uma maneira bem tranquila, tá? Quando você pega esse sinal aqui, a histórica. Histórica significa o quê? Que na história da over, da euro, o máximo de jogos que ele ficou sem bater o over 2,5 foi 25. Você tem que ter essa informação pra você analisar a sua entrada. Mas nas últimas 24 horas, foram 9 vezes o máximo. Ele bateu o... Segurou o over 2,5. Então, o sinal, ele vem com o nome de under 2,5. Mas a gente tem que fazer o contrário do que o sinal manda. O sinal, ele manda o que tá acontecendo. Então, ele manda, né? Ó, já faz 7 jogos que tá com under 2,5. Ele vem com essa informação. Aí, essa informação você processa pra entrar no over 2,5. Fechou? Aqui, a mesma coisa. O over 2,5 já bateu 3 vezes seguidas. O máximo foram 5. E na história da Sula, foram 13. Então, aqui, você vai entrar no... No contrário, você vai entrar no under 2,5. Também é uma ódio boa. E lembra que eu falei pra vocês, de vocês se inscrever no canal? Por que isso é importante? Esse robô aqui, eu vou vender ele por um acesso anual. Você vai pagar uma vez por ano. Se você não for inscrito no canal, você vai pagar só 50 reais. Eu nem sei quanto que dá isso. Dá muito pouco no ano. Você vai ter acesso a esse robô. Que vai trabalhar o ano inteiro pra você. Fechou? 50 reais. Agora, feijo, eu sou inscrito no canal. Me inscrevi. Você vai ganhar um desconto. Vai pagar apenas 35. Pra também ficar um período de um ano. O que eu preciso só? Que você me mande o print. Que você tá inscrito. E eu consigo ver também o número dos inscritos aqui no meu canal. E eu vou mandar meu pix e todas as informações. E agora vem o bônus. Que eu deixei aqui nos comentários. O bônus desse robô. Essas são um tipo de análise. Um robô de máximas. Mas você vai ter um bônus. Que é esse daqui. Que o robô também vai soltar entradas pro mercado de over 2,5. Então na Premiere. Nas últimas 24 horas. Ele soltou 23 análises. E acertou as 23. E aí vem todas as informações aqui. Premiere. Jogo 39 e tal. Mercado de over 2,5. O que tem que ficar muito claro? O que você vai pagar? É o robô de máximas. O de over. Ele pode sair do grupo. Tá? Porque eu tô testando ele. Ele pode sair. Mas a tendência é que o over fique também no grupo. E que eu acrescente mais coisas que eu tô desenvolvendo. E tudo pelo plano normal. O que é importante? São só 100 vagas. Tá? Então só no meu WhatsApp eu tenho hoje acho que 130 pessoas que já me chamaram. Que acompanham meus status. E eu vou divulgar isso pra elas. Então antes do vídeo se tornar público. Essas pessoas já vão ver também. Então se bater 100. 100 pessoas aqui no grupo. Já era. Acabou as inscrições. Que aí eu vou rodar com essas 100 pessoas. Quero aperfeiçoar. Quero testar. E aí se eu for abrir novas vagas ou não. Aí só acompanha aqui pelo YouTube ou pelo WhatsApp. De qualquer maneira me chama no WhatsApp. Porque eu sempre aviso quem tá no WhatsApp primeiro. Tá bom? Então é isso. O robô de máximas é isso. Então você vai pagar 50 reais. Ou um pouco menos. Se você for inscrito. Pra ter dois robôs trabalhando por você. 24 horas por dia. 7 dias por semana. Lembrando que o que você tá pagando mesmo é o robô de máximas. Esse robô do A... Que acabou de mandar um sinal aqui inclusive. Se eu vou do over 2,5. Ele é uma cortesia. Fechou? Mas eu quero manter essa cortesia. Eu quero acrescentar mais coisas pra vocês. Valeu pela moral. Aquele abraço.